Fala galera, Cacelo aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, na verdade é o primeiro vídeo de competitivo aqui no canal E mano, eu tô aqui com o Paulinho, fala aí Paulinho, oi Paulinho, beleza? Fala aí galerinho, é o que diz, é Isso aí galera, a gente tá aqui numa cast jogando de terre, né, como são de terre Tem conhecidos aqui na partida que conheceu eu e o Paulo Mas vamos lá mano, vamos tentar ganhar essa partida, é o primeiro conto do canal aí a pedido de muitos E a partir de agora é concentração total, né, mas os caras que a gente bateu aqui Tem toyota e meio Pua, eu acho isso, não, mano Meu Deus Toma Vira minha pokeball Nossa Pegamos legal aqui na partida, mano, mas tudo bem, vamos lá, primeiro round, round pistol ganho Os caras pediu pause, mas vamos esperar aqui esse pause, quando acabar o boss eu volto com vocês Vamos lá galera, começou aqui a segunda round, os caras tinham pedido um pause Mas vamos lá mano, primeiro round foi tranquilo até, espero que a gente conseguisse ganhar essa partida Porque já tô faz uns dias aí tentando pegar um competitivo da hora pra vocês, mano Como a gente vai trabalhar com essa partida, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, caralho Ah, caralho Toyota, Toyota, Toyota Boa caralho Boa, boa Porra, o cachorro é rico nos itens Se esses molequinhos começarem a falar muito eu vou mutar mano, sério Vem na arma Boa Ah, você veio totalmente errado, what the fuck Sou eu, caralho, cuzão Tô zoando, tô zoando É isso, Paulo Tô zoando, mano Você viu ele olhando de cima Todo mundo aqui mano, what the fuck Boa Paulo Eu jogo muito Oh mano, para de falar muito assim Não, Paulo Meu Deus Mano eu fiquei menos 76 Eu vi, só o vermelhinho Só vi o vermelhinho se eu disse Caramba mano Agora vai ser a round Forçado dele provavelmente Olha o P250 que eu peguei Não peguei a P250 não Mas enfim galera, agora provavelmente vai ser o round armado dele então Esse round aqui vai ser um pouco mais complicado Esse round aqui vai ser um pouco mais complicado Eu peguei demais na hora de gameplay set mano Eu peguei demais na hora de gameplay set mano Vai dar a bomba Planta, planta, planta Nossa, ainda bem que esses mundos aqui tem microfone mano Se eles passaram lá porque eu tava perdendo né O que esse cara tá falando mano Tem uma ali Boa Nice Nice Banks Boa Banks Esse cara joga Banks Não, não, relaxa, tá suave Vamo ver mano Acho que isso aqui Dá pra gente ganhar mano Continua com a AK no bonequinho Sim mano, você crava na outra lá véi Eu tava, tá Você tava no outro time né Tem aquele smoke cruzado ai Paulo Entra aqui Não, não, não Ai já tinha feito um Eu fui na caixa Melhor, esse meio é só na caixa agora Ai, peguei Ah não Vai no outro ali Vai no outro ali Caralho Caguei uma bala que nunca mais Tá atrás daquela caixa ali hein Paulo Vai 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 Entra B Aparece a Clear Entra B Tá Clear Nossa, só tem 5 Entra, entra, entra Vou fechar assim Mas você tá B e é amarelo Tem que fechado Boa Paulo Eu falei o que Troll Boa Paulo Você tá jogando muito Joga B Foi eu Isso ai Galera, eu não jogo muito bem CSGO Eu não jogo CSGO Eu não jogo CSGO Há tanto tempo assim Eu tô Começando a jogar sério mesmo agora Então Fique bravo assim Por erro de técnica Mira, essas coisas Dêem dicas ai Porque eu quero aprender com vocês né mano Tô trazendo aqui compa e a pedido de muitos Então Me ajudem nos comentários Explode o like Paulo Bela bangada aqui Não, buguei errado agora Esses smoke ai que você jogou foi boa hein Não, foi não Mano, WTF Foda, sua partida tá muito fácil Caralho, eu tô jogando muito nessa WTF mano Que foi? O cara morri, suminhargo tio Eu vou proteger essa Vou puxar nesse cara Boa Nossa mano Tô jogando muito nessa Desculpa Cê é louco O cara tá ganhando ponto só porque tá apontando esse cachorro Você não tá tão ligado Você não tá tão lagado quer dizer É, não tô tão lagado Dá pra ter uma noção melhor do jogo Dá mesmo Galera, eu tô ouro um porque faz 4 vezes que eu não choca É, o Paulo ali era ouro quatro sei lá É, na última partida que eu parei Eu era ouro quatro O cara simplesmente desumiu do mapa Aí eu dei uma enjoada Simplesmente Parou de gravar Parou de fazer final tudo Acho que eu dei o smoke errado porque eu andei É Andei pra frente Ah, esse smoke me fodeu Eu andei pra frente Eu andei pra frente Andei um Meu Deus, olha, olha esse negócio Que isso, o que que cê fez? Que isso, o que que cê fez? Porra Nossa, o turno é água Eu quem chega pra jogar em mim Ai merda Costas, costas, costas Mates Boa Caralho, eu tô jogando muito, velho O que que cê tá acontecendo com eu? Tá bem difícil da partida, né? Quer ver que os caras vão ganhar só pra dar um 7 a 1? Certeza, mano Certeza Verdade, né? 7 a 1 sempre acontece Sim Prima né sim Vem Dá pé de novo, dá pé de novo Vamo lá mano, eu não tô comprando nada Eu só tô comprando um granada, pô Nos caras, sério Eu tô a P-Mate Só tô comprando... Granada Só tô comprando... Granada Roubei Ah, morri agora, vai sair daqui Telo pai, telo pai, telo pai, telo pai Ai ai, que foi isso? Ah mano Opa, da sua previsão Será que eu confio nos inscritos? É mesmo mano Ah, que isso É o que eu tô falando, mano 7 a 1 não escapa Mano, eu não escapa 7 a 1, tá forte mano Olha esse Phelps bruto Meu Deus, esse cara é bom Calma caralho, que porra é essa? Pistol, pistol, pistol Mano, 7 a 1 não escapa, WTF mano Eu falei Eu falei 7 a 1, Brasília não é? WTF Paulo, 7 a 1 não escapa mano Eu falo mano, 7 a 1 não tem que ser Ainda bem que a gente fez um investimento de comigo, né Eu acho Eu acho Não era um gatazinho não, mas os cara tá de alto, velho Tá de limão, né Tá bom, cara, meu Deus É, meu Deus Eu vou roubar isso Verdade Vamos lá mano Os caras tão jogando na house da escola Os caras tão jogando no PC da Positivo, mano e aí e aí e aí e aí ajuda roxo babaca porra roxo nossa a ferro pa a mano só falo mais com essa porra tome a doma vai ser tem 10k foda-se essa garagem tinha a mano como não deu ter casa aí não tá com meio Valeu, valeu Isso, mano Vamos lá, vamos lá Ah, vamos lá, galera Perdemos dois calões seguidos aqui, mas ainda tá na vantagem Tá 7x2 Ô Laranja, dá uma tech aí, na moral E vamos ver se a gente consegue Voltar a ganhar, mano Entra na B, Paulo, entra na B Valeu, valeu Bora, bora, bora Beleza, valeu Segunda bangada, Paulo, segunda bangada Bangue errado Nossa, assim fudeu Peguei duas erradas Alpe base Duto menos 50 Umbro Abro Alpe base Duto menos 50 Mano, não sei o que ele chegou lá na B, bê Vai, Paulo O time chegou, o time chegou Puxa, puxa, foda-se X1, X1 É OP, Paulo É OP Gira pra dar som aí Pelo menos eu morri na OP de base CT Boa, caramba O Barra Paulinho carregou, tio Chupa Boa, Paulito Mano, a gente tá muito bem Eu vou puxar o mal pra ti só pra Brincar mesmo Vou pegar uma TEC Nossa, pior que o cara mimeou ainda, mano Caraca Foi a cagada O cara veio tirando meu pé O que foi? Xuxu, treta o ladrão Tem aí, tem aqui Tem aí, tem aqui Ah, todo mundo aqui Olha a costa Vamos pra lá Passou um, Paulo Nice Ah não, fudeu Tô me entrando bem Tô me entrando bem Help, help, help me Conta bem Conta, clota, clota Cida, cida Cida, cida Nossa, eu tenho menos 83 pra CT Menos 83 pra CT Menos 83 aquele velho Paulinho Dupe, dupe Toma Vamo lá Round número 11 Falta aí 4 rounds Acho que essa partida é nossa, hein, Paulo Cê acha? É, é fácil, 9 barra 2 Caramba, olha o tanto de gente que eu já matei É isso que eu tô vendo, mano Cê tá... Tô jogando muito essa partida, Paulinho Isso! Valeu, Paulinho Paulinho deixou uns 70 de vida Foi mal, mano Foi entrar o seu Lol, mano, larguei aqui Foi mal, mano, eu larguei e saí dando facada E o que aconteceu? Cê tem que jogar mesmo Mano, que que aconteceu nessa partida? Mano, que que aconteceu nessa partida? Em mana, não? Nem vi que chora, não! Desculpa! Desculpa, amigo, desculpa! Calma, meu Deus! Corre! Ai, meu Deus! Ah, meu Deus! Ai, meu Deus! Que bom Não, PULGE! Eita eu não ouvir barulho, não! 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 ia ver que é essa merda? O ver! Olha essa saca de saco Comment estou que vocês morreram? Estava 4 a 1? Ele está defusiando... Ai! Estou lagado demais Ele está defusiando Vá aí! vá aí! não há defusi não, Paulo que isso! Ele foi que eu vi o cara Ele estava aqui, mano! não há defusi não Mas você ouviu o barulho, achei que ele dava defuse, eu tô lagado. Agora só tem 3 alves. Tá forte, mano. Defuse, defuse o caramba, Paulo. O cara não tá defuse não, tá? O cara não tá defuse não. Dá pé, dá pé alguém, dá pé alguém. Eu, eu. Dá pézinho aí, você pediu. Pézinho, pézinho, ainda segura o pézinho. Cadê minha alp? WTF? Mano, onde? Tem um aqui de costas, costas, costas. Costas, Paulo, costas? Mano, WTF? Oxe, eu deixei na alp, mano. WTF, mano. Vê se tem uma alp na base, Paulo, vê se tem alp na base. Deve ter sim. Alp, alp F90, mano. Alp F90. Que isso, mano. Eu tô louco. Eu tô louco. Tá na base, ô azul. Cuidado aí. Base? Cuidado bem aí, véi. Não! Dá cliquezinho. Vai na pistola, ô azul. Isso. Mentira, o cara fez o clutch desse clutch. Não! 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 O imagem, ele falou Steve mal ano que acelou. Isso não deu para dr nee. O Solou! Eu vi no eixo! Precisava gritar? Precisava gritar, migão? Precisava ficar gritando? Tô jogando muito hein Paulinho Obrigado cara Vai 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 esse mosquito babaca Me tira Morreu Mais bem salmos Paulinho Agora não sei onde foi parar minha alp na ultima SG melhor Que o jogo Você comprou mesmo Você comprou mesmo Comprei mano, matei os cara na alp Não lembra no round lá que o matei os cara na alp Falta 2 ainda pra acabar Esse aqui vai ser 4 Oh SG melhor Oh SG melhor Venha para trás nehmen 52 Tenho em casa Manada tá aqui Filha 3 na B Paulo, 161 Morri, morri, morri Eles vão vir pela rua, certeza Relaxa, nossa Messa esse bruxo ai fica troll Oxe, o bagulho ta torto, minha tela Mas eu queria fazer o ponto, já vou te fazer 12 a 2 Esse cara é fã do Jabu Se a gente for ganhar esse ultimo round aqui Eu não sei como deve ta a economia deles Mas deve ta bem ferrada Ultimo round Compra tudo Paulo Olha minha arma aqui Vale Teco Compra tudo Paulinho O mosquito, da uma alta ai mano Teco vale né Vale ou ai Que smoke é essa velho Que você faz aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Se acupar Ta no pé Nossa mano Cuidando o scope o cara deu antes Boa Nossa Eu tava escutando o scope dele velho Eu ia chegar pra dar o meu scope Só que ele tava, ele veio de frente comigo mano Telo pai Telo pai Telo pai mostra pros seus inscritos Telo pai mostra pros seus inscritos 150 de ping Meu Meu Full spray do Jabin Só você Paulinho Spray top Ah não Você gosta dessa bala ai Tem 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 Mas beleza galera 12 a 13 12 a 13 É um ótimo placar pros primeiros 15 rounds Agora é só segurar de CT 4 rounds E é nosso mano Vai na B comigo Paulo Tô B Tô B Ah então vá Não, você vai na A Você vai na A e o Paulo vai comigo na B Tem que mandar as pessoas assim galera Tô B Tô B galera Tô B cara É eu e o Paulinho na B Eu tô B cara Não adianta Eu tô mal aqui de uma égua Nossa Paulo Nessa esses cara Upa 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 допro Upa 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 Relaxa, relaxa, não ruxa, não ruxa, tira a careva, o laranja. Nossa, mano. Caralho, mano, aleluia, a gente pegou o comp. Tomara que o áudio fique bom, né, mano? É, espero, porque o áudio tá toda hora pra seguir, mano. Eita, a partida da amostra. Vamos lá, mano. Ahn... Eu gostei de você, você joga muito bem. Valeu, milhão. Copa defuso. É claro, né, você tá bem pesadinho pra minhas costas. Me esculpa, é porque eu só... Legal esse time nosso aí, né, Paulo, inscrito. Então, os joelhinhos. Caralho jogando na biblioteca da escola. Porque ele tá carregando. Eu morreu, viadinho. Caralho, quase assim. A gente joga assim, galera. Ruxando... Que isso, mano. O cara ainda tem que cair. O melhor desse moleque que ele pede que ele pede que ele pede que ele pede, tá ligado? Toma. Nossa, boa. Tem que noquear, galera. Boa, mano. 14x3. Que partida, galera. Que partida, mano. Não, não. Vamos lá, mano. Enfim, o mais caro do meu inventário aqui, a maior cagada da minha vida foi ganhar esse item aqui. Acho que agora os caras vão fazer echo, então é garantido o empate. Que que, eles forçaram na última? Não. É porque eu treci no round isso, não é? Fizeram. Eles fizeram echo na última? Fizeram. Fizeram. Mas mesmo assim... É A, tá? Aham. Vou lá pegar, vou lá pegar. Ah, é que simbalo. Deu um babaco aqui. Matei. Vamos. Cone. Puxa. Vai pra ali. Tem que matar na farga esse poço. Nossa, que acusão. Sai, mano. Meu colete. Meu colete. Ai, eu sou maluco. Meu colete, mano. Tem M4 aqui, ó. M4 aqui, ó. Vou mandar a VB que o bagulho vai esquentar. Isso aí, mano. Cachorro. De nada. Cachorro. De nada. Não tem aí. Ii, PCB, PCB. Ó o Soryar vai sentar, mano. Tá sujo. É, eu sou o rei da... Eu sou o rei, mano. Eu sou o rei do compa. Tô com 5 de vida, cara. Relaxa, relaxa, relaxa. Vamo lá, mano. Vamo lá. O quê? Fiz 3 ainda? Caralho, fiz 3k com essa foda. Ganhamos. Mas é isso aí, galera. Conseguimos aqui gravar uma partidinha. Jogamos razoavelmente bem, né? Tivemos pinado ali e tudo bem. Mas enfim, o Paulo carregou aí 29,11. Mas enfim, galera. Esse foi o vídeo de competitivo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês pediram muito, mas muito competitivo aqui no canal. Esse provavelmente vai ser um full competitivo. Eu não vou cortar nada, né? A não ser quando a minha mãe aparece aqui na sala e tal. E tem um barulhinho assim de fora. Mas de resto, vai ser um full competitivo. Eu tô ouro 3. Eu espero o pá pra cá logo, logo. E é isso, mano. Se vocês querem mais vídeos de compre no canal, deixem o like e digam nos comentários. E é isso, mano. Um abraço, cachorro, pra cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. Tchau.